E aí, pessoas! Como é que vocês estão? Meu nome é Nino Denani e eu quero trazer hoje pra vocês uma novidade que vai acontecer no dia 20 de dezembro deste ano. Eu aposto que muitos de vocês já pensaram a respeito da vida. Aliás, eu imagino que muitos de vocês tenham feito essa pergunta este ano. Será que eu estou no lugar que eu gostaria de estar na minha vida? Será que eu realmente estou fazendo aquilo que me faz feliz? Será que eu sei o que é felicidade? Será que tem alguma forma de eu unir trabalho e prazer e ser efetivamente mais feliz com o que eu faço no meu dia? Pois bem, eu estou aqui pra ajudar vocês com isso, tá? Dia 20 de dezembro deste ano, eu vou lançar pra vocês na plataforma Hotmart uma série de vídeos que visa ajudar vocês a chegar aonde vocês querem chegar. E eu falo isso com propriedade, porque ao longo de seis meses eu consegui dar um restart na minha vida e efetivamente chegar no lugar que eu queria, fazer aquilo que eu gosto e ser feliz com o meu trabalho. Que aliás, parte do meu trabalho é isso aqui que eu estou fazendo. Eu não vou contar pra vocês exatamente o que vai ser, porque agora é só um teaserzinho pra vocês sentirem um gostinho dele. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês um lugar pra vocês se inscreverem na pré-estreia, digamos assim, na pré-venda desse negócio, pra vocês ganharem e adquirirem mais informações. Mas só pra vocês terem uma coisinha de leve. Será uma série de seis vídeos que vai contar pra vocês, vai levar vocês a navegar nos meandros da sua mente e do seu cérebro, tudo com especificações científicas e um extrapolar da ciência aí pra vocês chegarem, quebrarem todas as barreiras e chegarem aonde vocês querem chegar. Não aonde vocês precisam, mas aonde vocês querem chegar, pra que vocês sejam felizes com o dia a dia de vocês. Vocês acordem com vontade de viver o dia, não acordem porque vocês têm que acordar. Então escrevam-se aqui embaixo, mandam um e-mail pra gente e fiquem a par das últimas notícias sobre isso. Eu vejo vocês no dia 20 de dezembro. Até lá!